A vida não é justa, não é? Entenda, eu ora, eu nunca serei rei. E você, você nunca mais verá a luz de outro dia. Adeus. Sua mãe nunca lhe ensinou a não brincar com comida? O que você quer? Eu estou aqui para anunciar que o rei Bufasa está a caminho. E é melhor ter uma boa desculpa por ter perdido a cerimônia, essa mãe. Olha só, Zazu, você me fez eu perder meu lanche. Ah, vai perder muito mais quando o rei se aborrecer com você. Ele está mais zangado do que a Vestruz com pé de atleta. Oh, eu estou tremendo de medo. Não, Scar, não olhe para mim desse jeito. Socorro! Scar? Uhum. Largue ele. Sempre pontual, majestade. Oh, então é meu grande irmão descendo das alturas para se misturar com o povo. Rabi e eu não vimos você na apresentação de Simba. Isso foi hoje? Oh, eu me sinto horrível. Eu devo ter perdido a memória. Ora essa, desmemoriado como é, como o irmão do rei deveria ser o primeiro na fila.